Bom dia, Brasil! Hoje a Europa abre a zeda, refletindo ainda o recuo do governador da Califórnia, que mandou fechar barra, restaurante, tudo que foi bem fechado pelo avanço do coronavírus, gerando preocupação em todos os estados americanos. Se outros estados recuarem, vai dificultar a recuperação econômica. Como a Europa estava fechada, está refletindo agora e afunda gigantescos. 1,7% hoje às 7h15 da manhã. Os Estados Unidos sobem 0,4% na esperança do resultado dos bancos. JP Morgan, Citibank, todo mundo dá resultado hoje. Aliás, se esses resultados não vierem bem, o mercado vai azedar. Olho nesses resultados, é muito importante. Mas na Europa não é só isso que tem de notícia ruim, não. Vamos lá, o PIB do Reino Unido cresceu 1,8% só, quando a expectativa era 5,5%. Ele tinha afundado muito no mês passado, tá? Mas, digo mais, né? A produção industrial da zona do euro de maio cresceu 12,4% quando a expectativa era que crescesse 15, sem contar que o sentimento do investidor alemão caiu, piorou, tá bom? Bom, hoje também vai sair o IBCBR aqui do Brasil. A expectativa do valor pró é que cresça a inflação, né? A prévia da inflação oficial, 4,4% ante um tombo de 9,7% em abril, quase 10%. Bom, gente, olhe nos resultados. Eu sou o Pablo, bons negócios. Força, Toro! Força hoje, Toro!